Eu vou pro baile da gaiola A intenção de Eu não sei nada que eu tô se sarrando Do jeito que você gosta Pronto, feliz ou skill? Feliz De boa então Não quero você se tá metendo no nosso relacionamento Falou? Depois daquele coach que eu te mandei altas cantada pra você passar nela Porra, skill? Ah, entendi Ah, era você, cara Era porra Você é parceiro, mano Me ajudou Ai, caralho Relaxa Jogando com o skill, galera Vê as ideias Se quiser tem 2 skills também Peguei até uma faca pra você, Fernandinha Com uma faca a cara e pede em casamento, pô Relaxa Assim da sadia Pega uma faca a cara e pede em casamento, galera Não Amor Não se conta com o dinheiro Ó, skill apaixonado Olha isso Que isso Tem meio? Tem Mas quem tá no meio sou eu, né? Se eu fosse melhor pegar o skill Se eu fosse melhor pegar o skill Boa skill, boa skill Boa skill Obrigado, obrigado Boa skill Mano, vai ficar repetindo O skill Acabei de... Desculpa aí, skill Foi mal É porque eu escorreguei Eu... 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 Me empolguei TJ, a Fernanda mandou você morrer pra ver eu jogando Ó, o pessoal Eita, tá de hack Tá de hack O skill tá de hack Cê telou, cê telou A Fernanda viu isso Tô Fala de hack Tô E isso, que hack é que? Vai Vitinho, confio em você cara Confio em você, Vitinho Vai Vitinho Fai do seu lado Liga O cara perguntando que ratinho é esse aí Ratinho O Shuga tá jogando com a gente? Não, droppa o Ketinho O cara não me conhece Nossa, é pecado não conhecer o esquilinho Esquilinho é o K2.0 Olha o meu frag, gente Temos uma lembrança Passou L, passou L Tem meio, tem meio Tem alguém de alpe Se tiver alguém de alpe, não dá Alpe tá lá no meio Vai avançar, avançar no meio Carroça, filho O esquilinho Eu não tenho como dar a casa do menino Não, cara Tá de alta, Laranje? Me droppa, mano Tá porra vida Laranje, me droppa alto Mais um, mais um L L, L, L Eu vou pro baile da gaiola Veja que se fossevas, né? Estava de uma arranہ Eu quero affirmative Eu vou pro raze o contato Você viu que você não está Eu não vou ter que papers 算 through Não, né? Store Guarda no Marco Atravo, ela結 пор Não, né? Não, né? Éfeitura Boa, filho Liga Moscou Boa time Jogo demais Fernanda Jogo demais Fernandinho